Oh, Senhor, que bom te ver aqui, neste lugar Dobro os joelhos em Tua presença para Te adorar Oh, Senhor, que bom te ver aqui, neste lugar Dobro os joelhos em Tua presença para Te adorar Eis o mistério, cordeiro e molado Se entregou no madeiro, preso no calvário Pra curar minhas feridas, me livrar do pecado Salvador Jesus Cristo ressuscitado Oh, Senhor, que bom te ver aqui, neste lugar Dobro os joelhos em Tua presença para Te adorar Eis o mistério, cordeiro e molado Se entregou no madeiro, preso no calvário Pra curar minhas feridas, me livrar do pecado Salvador Jesus Cristo ressuscitado Eis o mistério, cordeiro e molado Se entregou no madeiro, preso no calvário Pra curar minhas feridas, me livrar do pecado Salvador Jesus Cristo ressuscitado Senhor, eu creio, adoro, espero e Te amo 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 Senhor, eu creio, adoro, espero e Te amo